70 Tem uma prova aqui ó Primeira maratona, meia maratona minha aqui Eita JP, Rafa, Detroit O Marcão tá por aí Tem pouca gente aqui Uns passos aqui pro começo da maratona Bora 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 Começando aqui a meia Detroit Primeira meia da minha vida Primeiro quilômetro Esse de 140 Já larguei aqui a blusa Começou a esquentar já Vamos lá Dois quilômetros 5.44 Seguindo aqui com o peixe Vamos cruzar Cruzar por baixo da ponte agora Vamos lá Bora lá Bora, bora, bora Vamos lá Entendo aqui com o acesso Para a ponte que vai para o Canadá Vai fazer o brilho Vamos lá Agora vai começar a subir Caracolzinho aqui E ponte Quase quatro 5.44 5.41 Pessoal que fica aqui Cruzar a ponte Dirigindo Aqui a galera correndo Pacer de 2h15 aí na frente Seguindo o JP aqui Com pacer de 5.40 Subir a ponte aqui Subir a ponte aqui Subir a ponte aqui Subir a ponte aqui Coração tá chegando a 5.75 Depois de um sábado chovendo o dia inteiro Isso aqui é amanhecer no domingo Seca só Corrido demais Pessoal lá embaixo ainda Chegando aqui no rio Chegando aqui no rio Daqui a pouco a gente tá saindo Dos Estados Unidos Chegando no Canadá Um 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 5km Tence nesse último 6km Chegando aqui no finalzinho da subida da ponte Daqui alguns metros Estamos cruzando oficialmente para o Canadá Finalmente entrando em território canadense 5.3 km Para os otimistas, 25% feitos 5.35 km Acumulado em 5.43 km Aqui vamos, a gente Aqui vamos, a gente A primeira vez que nos voamos A primeira vez que nos voamos A primeira vez que nos voamos 7K, 5.24 Vamos ouvir a câmera! Isso quer dizer que já foi um terço! Vamos fazer isso por nós mesmos hoje! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 8K, 5.25, média geral, 5.39 Acompanhando aqui o JP para chegar em 1.59 Acompanhando aqui! Vamos lá! 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 Chegamos aqui no banco de 6 milhas, quase 10K, peixe de 5.37 Quase 10 e meio aqui, chegando na metade da prova Face de 5 e 37, cansadinho, mas estou bem ainda 11k, 5 e 22, acumulado de 57 Chegando aqui na entrada do túnel de Windsor para Detroit Vou passar aqui pela lane 7 Chegando na metade da sete Sete de swords Primeira vez passando aqui no túnel, experiência diferente Vou dar tal lavado, está descendo ainda bastante Subiquinha vai matar Acabou a descida Daqui a pouco sobe 12k, 5 e 32, acumulado de 5 e 36 Bora para o 1 e 59 De volta aqui para os Estados Unidos Esse vídeo é o túnel aqui, suando feito um porco 12k, 2k, 2k 2k, 2k Chegando aqui no, Estados Unidos, Detroit 8k, 4k e 3k 1k, 2k, 1k 3k, 1k, 2k 2k, 2k, 3k Se liga no sol. 14km, 5,38 pence. Último quilômetro, 5,35 geral. Dois tantos da prova. 15km, 5,20 pence, 6,25 pence. Total de 15,34 pence. Ficando cansado já. Ficando cansado já. Obrigado! Pessoal! C7K, 524, dá pra tirar um pouquinho. Aqui é onde divide a meia e a camada toda completa. Os bolos estão à esquerda. Eu vou te descer na internet. Bom trabalho, galera! Bom trabalho, companheiros! Estamos a 19km. Pensei de 5h35. Faltando pouco agora. Bora lá! Chegando aqui em 19,5km. Esse acumulado de 5h31km. Bora! Falta pouco. Chegando aqui em 20km. Pronto para o último quilômetro de corrida. Esse aqui é de 5h20km. Um quilômetro de 5h31km no total. Chegando aqui. Os últimos 400 metros. Uma hora e 55 até agora. Sossegado. Muito bom! Vamos lá. Isso aí! Desafio concluído! Hora e 57, eu acho. Vou ter que conferir de jeitinho. Mas muito bom! Agora é só Descansar um pouquinho Pegar uma aguinha E ir para casa É isso aí Achei que não conseguia as duas horas Mas perfeito Valeu